Eu sou a Júlia Rabello, tenho 36 anos, bem vividos, sou atriz e atriz, e já tentei fazer outras coisas da vida, mas realmente é atriz. Eu venho de uma família muito engraçada, com muito senso de humor, e eu não tinha explorado isso, porque eu sempre achei o humor um lugar muito importante. Você precisa ter uma rapidez e uma inteligência instintiva, que eu sempre achei muito específico, e aí eu não me achava capaz disso. E também foi uma influência muito grande o fato do Marcos ter essa trajetória grande no humor, e a gente trocava muito, e o Porta foi um caldeirão para isso. Estava no lugar certo na hora certa. Uma característica do humor é o seguinte, tem que ser engraçado, e a resposta é imediata, riu ou não riu? Quando você está interpretando, quando você está fazendo qualquer coisa, você está muito exposto. Por mais que você esteja usando qualquer tipo de máscara, é muito você. Em algum momento te faltou referência de mulher no humor? Estou pensando, tá? Porque eu acho que eu nunca pensei. A gente tem grandes humoristas. Mulheres. Mulheres. Porque a gente vive num país de uma cultura muito machista, na verdade a gente vive num mundo ainda muito machista, só que porque a gente vive num mundo muito machista, a gente também foi criando grandes mulheres, né? Tercei, agora, a Eloísa, a Ingrid, Mônica, milhões. É claro que se a gente for indo para mais antigamente, a gente vai encontrando menos, né? Até porque um pouquinho lá atrás a carteira de prostituta e de atriz era a mesma. Eu já ouvi em muitos lugares homens falando que, não, acho mulher engraçada. Oi? Oi?